Caso, tem mais, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi chamado de ladrão enquanto passava pelo guichê do aeroporto de Miami ontem. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir as pessoas gritando, sai do voo para Barroso e vaiando o ministro. Acompanhe. Sai do voo! 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 José Maria Trindade, que nos dias desses dois registros, é o presidente Lula e o ministro Barroso hostilizados. Olha, são situações totalmente diferentes, né? Uma, no caso do ministro Barroso, é uma importunação pessoal que pode até falar, mas olha, num aeroporto, durante o embarque do voo, o voo já é uma situação tensa, né? É, é uma, há que se pensar muito bem quando se faz uma movimentação assim contra alguém, seja ele quem for, né? Ao embarcar num voo. Agora, no caso ali do Lula, a gente vê claramente que se trata de um ato político. Lula foi, eh, nos funerais do Pelé, num ato político. E ele deve encontrar esse tipo de reação por onde passar no Brasil. Ou então fica encastelado em torres de mafins aqui em Brasília e não vê a cara do povo. Considero as duas situações diferentes, uma da outra. Outra é uma demonstração política, né? De apoio ou não apoio. Certamente ele deve ter recebido aplausos por lá. A gente não tem notícia, né? Mas são situações diferentes. O Lula, numa ação política e as pessoas se manifestando democraticamente na política. Do outro lado, um voo, né? Seja contra quem for, não é o local próprio de se fazer uma manifestação mesmo, impedir que uma pessoa se embarque no avião, né?